Música Olá amigos do Mexe, estamos mais uma vez aqui falando sobre estratégias para melhorar o seu exercício e a sua saúde. E para nos auxiliar hoje, trouxemos um convidado importado, o Emanuel, que é da Argentina, né? Argentina, da La Plata? La Plata. La Plata, falei cinco vezes e ainda consegui esquecer. La Plata. O Emanuel também é educador físico e fisioterapeuta, né? E ele vai falar um pouquinho sobre uma técnica interessante que a gente já vem falando há algum tempo, que é sobre liberação facial e hoje especificamente sobre liberação miofacial. Emanuel, a gente falou um pouco sobre o que é faça muscular, né? Sobre essas técnicas, mas o que vem a ser a liberação miofacial? O que difere? Obrigado, Wilson, pelo convite. O que é a liberação miofacial? A liberação miofacial é uma técnica utilizada muito na área do esporte e na área da reabilitação, que tem como objetivo o quê? Liberar a faça, que é um tecido que envolve o corpo todo, e a musculatura. Ela traz um monte de benefícios, ela pode ser utilizada tanto no pré-treino como no pós-treino. Legal. A gente tem ouvido falar, quando a gente começou a ouvir falar, né, era muito relacionado mais à reabilitação até, né, em questão do atleta que teve lesão. Mas, como você falou, ela pode ser usada como pré, antes do exercício. E de que forma a gente poderia fazer isso? Ela pode ser feita pelo próprio praticante, ou tem que ser um terapeuta, ou fisioterapeuta que tem que realizar essa técnica? O ideal sempre é realizá-lo por um terapeuta, mas assim, a gente tem diversas formas de conseguir fazer a liberação, pode ser por meio de instrumentos, a pessoa na casa, ou a pessoa que vem treinando na academia por meio de uma bola de tênis, por meio de um rolo. Antes do pré-treino, ela tem como objetivo principal, que é preparar o corpo para o treino, facilitar o desenvolvimento do músculo durante os exercícios, aumentar a vascularização, aumentar o fluxo sanguíneo, que vai facilitar o quê? Prevenir a chegada de lesões e também ajudar a nutrir esse músculo e preparar para a competência, nesse caso, ou a pessoa normalmente no dia a dia, no treino. Isso pode, isso terá benefícios para o indivíduo que vai fazer o exercício, por exemplo, na musculação, para tirar melhor proveito do exercício? Tem, tem muito benefício. Por quê? Porque a pessoa chega na musculação e ela vai treinar direto, né? Aí chega com rigidez, com o corpo que está muito frio. Então isso pode ser diversas consequências. Porque o músculo não está preparado para receber o estímulo que vai ser feito e, por consequência, pode produzir contraturas, distensões. Até muitas vezes, se o treino é muito puxado, ele pode até romper a musculatura quando está capacitado de resolver o esforço que vai desempenhar. Isso é muito comum, né? Principalmente nos atletas de força, ter ruptura de musculatura durante a sessão de musculação, que geralmente é um método até mais seguro do que o esporte de contato, o esporte de velocidade, né? E vamos para a prática, então? Vamos ver como é que faz isso? Pode, pode. Pode ser feito em todos os músculos. Todos os músculos do corpo. Hoje vamos mostrar um pouco mais que nada na coxa. E os músculos que normalmente protegem o joelho, para aquelas pessoas que têm muita dor de joelho, que têm muita tensão, muita contractura, para ter uma noção de como pode ser feito e ajudar para o dia a dia no treino. Legal. E fica a dica, então, a gente vai mostrar algumas técnicas aí, mas sempre é legal buscar um profissional para que pelo menos te instrua como fazer corretamente, né? Cada musculatura tem uma forma diferente, às vezes, por conta da fibra muscular, assim ou não. Gente, bom, o Emmanuel vai mostrar para a gente e vai explicar o que acontece. Ok? Vamos lá, então? Sentado, Luiz. Sentado. Vou te levantar a perna. Vamos dar um exemplo da cara anterior da coxa. Sim, que ela tem vários músculos. Como vemos aqui, o Wilson está com dificuldade de manter a postura para a frigidez. É, um pouquinho encurtado, só. Um pouquinho, né? Assim, gente. Nós temos que ter em conta que temos a face superficial e a face profunda, sim? Então, no começo, pré-treino, é uma coisa bem dinâmica, não precisamos ficar muito tempo, porque a ideia é ativar a musculatura e não criar um relaxamento. Então, existe essa diferença, tá? Eu posso relaxar e piorar a situação. E piorar a situação, porque se a gente relaxa o músculo antes do treino, a musculatura vai ficar relaxada e não vai responder ao estímulo, criando também diversos problemas, como as distensões, rupturas, entre outros. Isso é muito importante. Vamos pegar a coxa como se tuya três partes, né? A parte lateral, do meio, e a parte interna. Podemos começar bem do começo. Primeiro com movimentos bem suaves, até chegar até o final do músculo. Vamos fazer entre cinco e dez. Cinco e dez repetições seria o suficiente. E essa pressão, ela é moderada? É moderada. Para pegar a fáscia superficial. A gente está utilizando as mãos aqui, mas também pode ser utilizado. Vou pegar uma bolinha aqui. Tem uma bola de tênis. Para a pessoa que está aqui em casa, pode passar. Uma pressão bem suave. Sempre o sentido do músculo. Não precisa ser... Não precisa ser ida e boda. Não precisa fazer isso. Não precisa. No sentido do músculo. Passar igual. De cinco a dez, mais ou menos. Depois passamos na parte meia. Isso para aquele pessoal que tem problema no joelho, ou tem aquela dorzinha que não é ainda um grande problema, mas a famosa dor anterior, né? do joelho, do joelho, da patella femoral, pode ser um preventivo para vir a evitar desgastes maiores no joelho. Exato. Sempre fazemos... Sempre fazemos... e potencializará um mais o benefício. Aí seria uma movimentação dinâmica, né? Exato. Pegar o pé e fazer... movimento. Se tiver equilíbrio, é claro. Se tiver equilíbrio, aí pega. Isso. Movimentação. Legal. Vamos pegar agora outros músculos, a parte posterior da coxa, vamos movimentar um pouquinho essa parte. Manuel, qual exercício que a gente vai fazer agora? Porque dor no joelho não é só quadríceps, né? A gente tem uma relação também com a parte posterior da coxa. Principalmente por questão de alguns atletas, né? Principalmente na área da corrida, a gente vê muito pessoal que só corre. De repente, eles não fazem um trabalho em conjunto de força e muito menos de mobilidade, flexibilidade. E isso geralmente acarreta dor no joelho, dores no quadril. O que seria interessante a gente fazer, então, para essa população aí e principalmente para a questão do joelho? A questão do joelho é muito importante também. o tema de todos os músculos que envolvem a coxa, né? Não é só o quadríceps, como o Wilson falou, porque tem muitas lesões como síndrome femoropatelar, entre outras, artrosis, desgaste. Também a pessoa aqui em Botuporanga tem muitos corredores, que tem muita ruptura de musculatura, tanto a nível da batata como a parte posterior da coxa, que é muito normal. E as pessoas não sabem por que acontece, não tem qualquer motivo que fica desse jeito. E a recuperação também é difícil, demora 20 dias, mais ou menos. Então, esses exercícios, essa liberação miofascial, pode dar muito benefício na prevenção dessas lesões, para melhorar também o fluido das articulações, para evitar o desgaste, artrose, evitar os síndromes femoropatelares, e também as contraturas musculares e as rupturas. Legal, então vamos lá? Vamos lá. E eu vou ser o cobaia de novo. Aqui, podemos fazer uma liberação da musculatura, da batata, como chamamos normalmente. Podemos começar com a musculatura no meio, que é o sóleo, uma liberação bem suave. Começamos aqui no meio. Depois podemos começar na parte lateral. E na parte interna. Ou também, com a bolinha de tênis. É só para fazer de maneira bem superficial, na maneira mais profunda, e com uma maior pressão do tecido. Cinco. Podemos sentir que muitas vezes temos resistência ao tecido, que é um local que tem muita tensão muscular. Aí a mão, vamos sentir que ela trava. Ah, tá. Então essa segurada aqui é onde está mais tenso. É isso aí. Que a gente sente na hora que se segura, né? Depois vamos pegar a parte posterior da coxa. Vamos tensar a mão. Vamos dividir a coxa em três partes. A divisão é sempre para tentar buscar o músculo inteiro. Isso, para poder pegar a maior parte muscular da coxa. E cinco. Vamos passando a passada mais profunda. Aqui se sente muita resistência ao tecido, O que a gente chama de aviãozinho. Pode. Quantos movimentos geralmente a gente pode fazer? Mais ou menos entre cinco e dez movimentos. Porque é só para ativar. Aham. E o outro? Isso. Soldadinho, que a gente fala. É, você sente mais liberdade. Se eu for fazer com a outra, né? A outra você já percebe. Olha a diferença, né? Tá vendo? A gente fez liberação e aquela que não fez liberação. Ele teve muito maior dificuldade na perna que não fez a liberação. E isso pode se representar no momento de realizar os exercícios. A gente tem o costume de não acreditar muito no que é mais simples, né? Então, essa liberação. Poucas repetições, sem muito equipamento, sem dor. Mas a diferença é gritante de uma perna para a outra na hora que você faz o movimento. Tá vendo, pessoal? Às vezes a gente se machuca, a gente não tem o desempenho que a gente gostaria. Um pouco por falta de conhecimento, mas também por não levar muito a sério todas essas estratégias que a gente encontra aí, né? Que, claro, o profissional vai te ensinar, te mostrar. O rolinho, ele pode substituir esse momento ou não? Ele pode substituir esse momento. Aí é melhor fazer a pessoa como se fosse uma autoliberação miofacial. A pessoa precisa ser ensinada pelo professor de educação física, que ele vai explicar certinho como que é essa liberação com o rolo para dar uma potencialização ao pré-treino e que também pode ter seus benefícios na parte do pós-treino. Bacana. E às vezes tem o indivíduo que tem o personal, né? O profissional do lado. É até mais fácil executar as técnicas que ele mostrou agora. Mas a grande parte que muitas vezes treina sozinho na academia ou vai se preparar para correr, né? Talvez é uma alternativa com a bolinha, com o rolinho, fazer técnicas como essa. Bacana. Muito legal. Muito interessante. E melhor ainda, sentir na pele que o negócio funciona e adotar no seu dia a dia, né? Eu já adoto algumas técnicas assim, mas não tinha tanto conhecimento. E como a gente falou, a gente não faz e acaba não sentindo o real benefício. Agradeço mais uma vez, Manuel. Manuel que está aqui em Botaforanga, tá? Não temos todo esse cachê para importá-lo e mandá-lo de volta para a Argentina. Ele é profissional aqui na cidade. E mais uma vez trazendo conhecimento para a gente. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez. E mexa-se.